E aí pessoal, se a gente botar muita pressão, é só um pouquinho de abate, não precisa esperar dor, tá? Se for botar uma pressão, não é acabado. Pessoal, novamente quatro apoios, sempre lembrando, esses ataques vão surgir como? Vão surgir quando o oponente se precipita e tenta uma baiana, tenta um double leg, fora do tempo ou fora da distância. E aí, claro, também tem que fazer um esprolo, não posso ficar, se eu ficar parado, o primeiro errado eu caio. Eu tenho que estar antenado pra roupar, fazer um esprolo também. Então, pra você entender aonde você vai estar, como é que surge essa posição, nessa situação, ok? Agora é o seguinte pessoal, eu vou entrar uma axila com a mão de soco. Então a primeira coisa é que eu preciso botar essa ponta na cabeça do chão, eu tô segurando com essa mão a ponta da cabeça do ribeiro. Essa mão de soco vai entrar na axila e vai lá pra nuca, ó, ó. Liberei outra mão. Se eu liberei outra mão, ela entrou também na axila e eu empurro, ó. Tá? Eu empurro. Eu empurro. Porque mão fechada, mão aberta, quando você coloca a mão aberta em nuca, dependendo da força do oponente, ele consegue dar uma mão de vaca. Por isso que é fechada, não. Então, toda a situação cervical, até aquela, porque a gente pega de boate, que pega a pessoa por trás, né? Vem aqui, né? Faz assim. Se fizer assim, vem aí, ó. Tirou. Então, sei. Agora, se você fizer assim, ó. Tira primeiro. Aí eu tiro. Entendi. Então, é sempre osso com osso, usando o X, tá? Agora, claro, se você tá, é, alguém leigo, você pode fazer assim, mas tem razão. Mas se você sabe que ele tem uma instrução, não dá mole, tá? Então, pessoal, a movimentação é feita devagar, porque, na verdade, se fosse movimentar a vera, assim que eu coloco a mão, eu já explodo o meu braço. Evidentemente, se a gente for fazer assim, não termina a filmagem, porque os três vão para o hospital. Então, por isso que a gente demora para bater, porque vai devagarinho, tá certo? Vamos dar uma vez, vamos fazer assim, ó.